Se telefono você não me atende Minhas mensagens porque não responde Você se tranca dentro do seu mundo Quero saber porque de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Se tem coragem de dizer que não me quer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar está escrito Eu e você Pois sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta e o nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar está escrito Eu e você Pois sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta e o nosso amor é pra valer Se telefono você não me atende Minhas mensagens porque não responde Você se tranca dentro do seu mundo Quero saber porque de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Se tem coragem de dizer que não me quer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar está escrito Eu e você Pois sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta e o nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar está escrito Eu e você Pois sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta e o nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar está escrito Eu e você Pois sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta e o nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Jane Bacana demais! Obrigado!